Música Um grande orgulho de estar aqui, essa rádio é histórica na luta pela democratização da informação, é histórica aqui na Baixada, então a gente está muito feliz de estar aqui na rádio e te rever depois de um tempo, a Dini que foi uma colaboradora nossa, a gente está se reencontrando hoje aqui, botando as fofocas em dia, mas enfim, muito obrigado a gente por esse espaço e estamos aí à disposição do público. A ONG com Causa fica sediada em Nova Iguaçu, agora precisamente no bairro Cerâmica, não é isso? Sim, sim, nós somos sediados em Nova Iguaçu, mas temos uma atuação, a gente procura atuar. Nacional, vamos terminar. A gente até, graças a Deus as coisas estão acontecendo, a gente está contribuindo aí para a criação de uma rede nacional de centros de referência de direitos humanos ligados à Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República. Então, estamos com os colegas dos outros centros, um pouco dividindo essa experiência. E, mas aqui na Baixada, nós somos uma instituição da Baixada, as pessoas são da Baixada Fluminense, a gente está baseado em Nova Iguaçu, mas tem uma atuação aí dos 13, a gente consegue ter uma boa atuação em alguns 10. E agora, a gente também está com um espaço em Itaboraí, começando trabalho também naquela região. E até o final do ano, a gente tem a perspectiva de estar com uma sala, um espaço ali no centro do Rio de Janeiro. Mas ainda o nosso foco, a atuação nos últimos cinco anos, tem sido a Baixada Fluminense. Pois é, vocês sempre trabalham com essa questão dos direitos humanos, lembro que vocês participaram muito daquela coisa da chacena da Baixada, orientando as pessoas, ajudando as vítimas e tudo mais, né? E agora vão ganhar esse centro de referência, é isso mesmo? Sim, a gente, na verdade, a Concausa, ela surge um pouco nessa coisa, ah, é direitos humanos e a violência é letal, né? A gente foi muito pautado sobre isso, né? A gente tem uma relação muito forte com os familiares que dizem da violência, até eu vi que eu no Facebook a Marisete, que é uma grande amiga nossa, uma pessoa que tem maior honra, um abração, um carinho, uma saudade dela, uma pessoa que tem um profundo respeito, e a pessoa também que sempre tem um carinho grande por mim, pelo meu filho. E a gente começou muito nessa relação em 2007, mas em 2008 a gente começou também a trabalhar uma pauta positiva de direitos humanos, né? Porque direitos humanos não é só uma questão de violência, não é só uma questão de morte, é um processo também de prevenção. Então, desde fazer um show de rock com conscientização, com uma reflexão mais aprofundada, até mesmo apoiar os familiares de vítimas de violência. A gente, por exemplo, agora foi pautado pelo Ministério por dois casos emblemáticos, um rapaz em volta redonda que foi assassinado lá por um caso de homofobia, os pescadores também que foram assassinados ali em Magé. Então, a gente ainda é pautado por isso, mas ao mesmo tempo, a gente promove uma agenda reflexiva, positiva, como o caso que aconteceu agora na sexta-feira aqui em Queimados, Dia 20 de julho, né? Dia 20, né? A discussão do ECA mais 22, 22 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. Inclusive, o Conselho foi eleito agora esse mês aqui em Magé. Sim, sim. A gente está tendo com o prefeito Max, que vai estar aqui com o secretário Michael, junto com o pessoal do Centro de Direitos Humanos de Petrópolis, que também é centro de referência, são nossos amigos, que é lá do Leonardo Boff, uma pessoa histórica também do movimento. Eles vão participar desse processo com a gente aqui, já nesse circuito de troca. Inclusive, nós, no Centro de Referência, nós inauguramos uma primeira movimentação, vamos dizer assim, nacional, nós aqui na Baixada, por causa, o Centro de Defesa de Direitos Humanos de Petrópolis e o ETS, de Juiz de Fora, estamos fazendo um circuito de memória e verdade. Para além de cuidar das questões pontuais, a gente também está fazendo esse trabalho de resgatar a questão da violência que existe hoje, de onde vem? A violência estatal que existe hoje, de onde vem? Ah, a vida está dura, as coisas ainda mal resolvidas, mal fechadas.